Olá pessoal, vim gravar pra vocês essa abertura de sacola do Boticário. Eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam ver, olha. E aí o resultado foi que 110 votos pra sim e apenas 2 pra não por enquanto. Então eu já vou gravar aqui pra poder mostrar pra vocês. Foi um pedido pequeno que eu fiz. Esse pedido aqui é desse ciclo, gente. Ciclo 7, que tá valendo de 9 de maio a 22 de maio. Eu comentei até lá no Instagram mesmo que eu sempre gosto de pegar produtos em promoção. Então quem me acompanha aí sabe, eu sempre tô de olho nas promoções, né? Pra gente poder lucrar um pouquinho mais aí na venda. E aí acabou, gente, que tem alguns produtos aqui que eu comprei mesmo fora de promoção porque eu preciso aqui na loja. Então eu vou tirando os produtinhos da sacola e vou mostrando pra vocês, tá? Esse pedido, gente, ele ficou, olha aqui, ó, no valor de 964,54, tá? Quase mil reais essa sacolinha, galera. Vamos lá. Primeiro veio amostrinhas. Então aqui vieram três pacotinhos de amostra do P-Segura. Cuide-se bem. Então, olha, um, dois, três. Três de quatro amostrinhas. Veio um Malbec Vert. Esse daqui, ele estava em promoção, então eu peguei ele. Um Coffee Seduction. Esse não estava em promoção, mas eu não tenho, gente. Praticamente nada de Coffee aqui, então eu peguei um só pra ver se aguenta aí aparecer uma promoção. Peguei também um Florata Rose, que também não está na promoção, mas eu não tenho e não dá pra ficar sem. Esse Florata Red, gente, já faz um tempão que eu não tenho e faz um tempão que ele não vem na revista. E tem clientes me perguntando dele direto. Então eu peguei um também. É só um, gente. Só pra ter aqui, até eu conseguir comprar, né? Daí, brinde por passar esse pedido. Um é Geohit Body Spray. Um Florata Blue Aerosol Jato Seco. Esses daqui foram brindes. Daí eu peguei dois desse perfume, que é o lançamento Botica 214 Verano Infirense. Peguei dois femininos e dois masculinos. Aqui tá os dois femininos e só tem um masculino, porque eu peguei um pra mim e um pra ser pro Iago, gente. Agora eu vou contar a minha história pra vocês. É o seguinte, eu senti o cheirinho deles, de ambos, eu senti o cheiro pela revista. Então aqui, ó, a revista. Aqui atrás tem esses discos olfativos, né? E aí eu senti o cheiro só por aqui. E assim, eu amei os dois cheiros. Assim, eu amei, amei. Achei coisa assim, de louco mesmo. Encomendei um pra dar de presente de casamento pro meu esposo. Então, o dele. E encomendei um pra mim. Quem me acompanha sabe que eu tenho assim, muito perfume, muito mesmo. Não tô comprando, justamente pra eu poder acabar com os que eu tenho. Só que esse aqui eu gostei tanto do cheiro, que eu falei, vou encomendar pra mim. Gente, misericórdia. Na hora que chegou, eu encomendei também as amostrinhas. Olha, as duas amostrinhas estão aqui. A amostrinha do feminino e a amostrinha do masculino. Antes de mais nada, eu fui sentir o cheiro na amostra, gente. O cheiro da amostra é totalmente diferente do cheiro da revista. E assim, o masculino, tudo bem. Que é esse aqui, ó. O masculino, tudo bem. Eu gostei realmente do cheiro dele. Eu, né, gostei muito. Falei, nossa, vou levar pro meu marido. Só que esse feminino, gente, é totalmente diferente o cheiro da amostra do cheiro que eu senti aqui na revista. Na revista, esse cheiro pra mim tava incrível. Tanto que, como eu acabei de dizer pra vocês, eu tenho muito perfume. Eu falei, gente, eu vou ser obrigada a comprar porque eu amei. Gente, na hora que chegou, eu passei a amostrinha em mim. E assim, na minha pele, essa amostra reagiu super diferente. Eu não gostei do cheiro de forma alguma. Na minha pele, não deu certo. Então, acabei até deixando aqui, ó. Os dois femininos vão ficar aqui pra poder vender. Porque definitivamente não é o meu estilo. Nossa, ficou totalmente diferente da minha pele. Não gostei do cheiro. Já o masculino foi incrível. Nossa, incrível mesmo. Meu marido já usou no final de semana. E assim, o cheiro gruda. Uma delícia. Mas isso aqui foi a minha experiência, gente. Fiquei decepcionada. Nossa, eu esperei uma coisa tão gostosa. Eu queria usar, né, combinando aí no final de semana. Mas não rolou pra mim, gente. Infelizmente. A embalagem é linda. Tanto a masculina como a feminina. É muito linda, sim. Mas o cheirinho não rolou pra mim, gente. E aí, aqui dentro vieram mais algumas sacolas. Aqui, ó. Algumas sacolinhas. E foi isso, gente. Foi só isso o meu pedido, né? Mais um desse daqui do 214, que eu já dei pro meu esposo. E eu acho que aqui não saiu nada, não. Foi só isso, gente. Um pedidinho. Nada. Quase mil reais aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, comenta pra mim se vocês sentiram o cheiro desse 214. Se vocês gostaram. O que vocês acharam. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Se você sentiu somente pela revista. Ou se você teve a oportunidade de experimentar aí a mostrinha. Se você notou diferença entre eles. Porque pra mim foi uma diferença, assim, muito, muito, muito gritante mesmo. E é isso, pessoal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Gente, voltei aqui rapidinho. Aqui, ó. Esse daqui também veio nesse pedido. Ele tava aqui no lado de fora. Um glamour diva. Esse daqui, ele tava em promoção, gente. Esse aqui tava. E aí eu peguei um dele. É muito gostoso esse daqui, né? Mais adocicado. Esse daqui, eu devo pedir mais até o final do ciclo, né? Esse aqui foi só um pedidinho básico aí que eu fiz pra poder pegar os que estavam em falta. Mas esse aqui eu devo pegar ainda nesse ciclo, tá? E agora sim é isso, gente. Um beijo e tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri